Boa tarde, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespero de Nelly. Aí ó, eu não tenho Vespas M4 pra eu poder fazer vídeos, nem M3. Mas eu tenho os manuais em PDF e posso disponibilizá-los. Manuais da Vespa M4 e da Vespa M3 e da Super. Tem eles em português e tem eles em outras línguas também. E aí o que acontece, gente? Tem muita gente que me pergunta. Fala assim, pô Dinelli, eu não sei onde é que eu olho o chassi da Vespa. O chassi da Vespa M3 e M4, você olha aqui ó. Nesse, na tampinha aqui. Vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha lá, isso mesmo. Aqui ó, normas para identificação. Os prefixos e números acima mencionados servem como identificação da Vespa para efeitos de lei. Os números e os prefixos devem estar sempre indicados nos pedidos das peças sobressalentes. Aqui ó, fica aqui ó. Nesse local aqui que fica o número do chassi da Vespa M3 e M4. O motor fica aqui ó. O motor fica aqui. Bem aqui perto desse parafuso aqui do motor. Entendeu? Então aqui ó. Vamos agora, vamos dar aqui aqui ó. A Vespa tá aí, que eu tenho as características aí da moto. Né? Então gente, eu tô fazendo esse vídeo rapidinho aqui. Se você quiser mais informações sobre a Vespa M3 e M4. Entre em contato comigo aí no contatos aí, no comentários aí do Facebook, do YouTube. E aí a gente conversa aí e eu mando pra vocês esses manuais aí da M3, da M4, da Super. Beleza? E tem esquema elétrico, tem tudo ó. Tudo explicando, entendeu? Se vocês estiverem querendo saber alguma informação sobre essas motos, eu tenho tudo em PDF. Pode me procurar aí que eu vou enviar. Se for o caso, eu vou colocar o link do Facebook, do um colega nosso, parceiro nosso, que tem um canal que chama Vespa PX 200 Tutoriais Manuais e Amizades. Um negocinho. Mecânica e amizade, eu mesmo não lembro de qual. É do Marcelo de Souza de Osasco. Ele vai adorar, ele adora quando fala o nome dele. Beleza, pura? Então, se você precisar de alguma coisa sobre M3, M4, entre em contato com a gente aí, que a gente disponibiliza. Beleza, pura? Então, é isso aí. Se você não for inscrito, se inscreva. Se você gostar do vídeo, deixa um like. Um abraço e até mais. Se você for inscrito, se inscreva no canal. Obrigado.